A torcida do Cruzeiro já tá mais leve, já tá mais feliz, porque o Thiago Neves confirmou, ele renovou o seu contrato com o Cruzeiro Cabuloso. E o Dom Fredon, o dono das redes sociais, o rei do Instagram, Dom Fredon, registrou. Ele simplesmente flagrou o nada escapa do Fred nas redes sociais. Vamos dar uma conferida no que postou o rei dos stories. Se liga só. Galera, olha o flagra ali dos meus stories. O Fabrício, cadê o contrato? Cadê o contrato, presidente? Primeira mão, viu? O rei dos stories também é informação. Ó, vamos renovando agora. Mas Fred, você não pode ver o flagra aqui não, hein? Os caras dão um zoom lá, hein? Vocês tão achando que é zoeira? Olha lá, ó. Olha o empresário dele, veio trazer o Cristiano Ronaldo, olha o terno dele. Tá aí, e aí? Fred, não, perdoa. Daqui a pouquinho, Caileiro. Ele é muito bom. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar uma outra situação do Fred nas redes sociais, que é a torcida do Cruzeiro, não gostou muito, não. Mas essa resenha... Essa, essa ele gostou e ainda tirou onda, né? Olha, empresário de terno, CR7, tá chegando na porta. Essa resenha antiga. O Thiago Neves é parceiro do Fred desde o Fluminense, desde os tempos de Fluminense. Era ali o quarteto, né? O Rafael Sobbs, Rafael Mouro e Man, o Fred e o Thiago Neves. Eram separados. Daqui o Edinho, né? O Guerreiro Edinho. Tinha o... Me foge agora o nome dele. O que jogava no Fluminense, o Baixinho, o Lourinho, no meio campo. Rodrigo, é... Diguinho. Diguinho. Diguinho, sempre junto também. Mas essa resenha antiga aí, e o Fred flagrou ali a assinatura do novo contrato do Thiago Neves. Passa muito, Rodrigo, e a informação que o Thiago Neves chegou a se acertar com o Grêmio. E essa negociação travou muito também pela situação da Rascaeta. Teve influência. E aí o Cruzeiro foi lá, não, não, peraí. Então você não sai. Confusão novamente, não. Teve influência, sim. Eu acho assim, por exemplo, é uma questão respeito ao Paulinho e muita gente na mídia que não fala de valores. Mas internacionalmente você se fala. Ah, quanto o Messi ganha, quanto o Cristiano Ronaldo ganha, quem é o técnico mais bem pago do mundo, quanto o clube investiu, o orçamento e o faturamento hoje faz parte dos valores. Informação que eu tenho, por exemplo, ele chegou a se acertar com 700 paus com o Grêmio. O Thiago Neves e Grêmio. E nessa renovação, pelo que eu sei, ele vai poder tirar 100 mil a mais com o Cruzeiro. 600 paus fixos e 200 mil, dependendo do número de jogos. Mas essa novela começou em novembro, final de novembro, quando o Renato Gaucho ligou para o Thiago Neves. Eles são muito amigos, trabalharam no Fluminense, tiveram sucesso no Libertadores. E o Renato começou a fazer a cabeça do Thiago Neves para levá-lo para o Grêmio. Era o jogador que ele mais queria. Tanto que o Grêmio agora está um pouco perdido no mercado, querendo um cara para armação. E a coisa começou a andar positivamente para a ida do Thiago Neves para o Grêmio. Aí o Cruzeiro deu uma cartada, um truco, o pessoal fala. Engraçado, eu quero o Luan. Você quer o Thiago Neves? Então tá bom, eu quero o Luan. E aí começou aquela proposta, existiu a negociação. Luan por três jogadores, Thiago Neves, Murilo e Raniel. E aí a coisa estava quase acertada, o Grêmio recuou. A repercussão não foi positiva no Sul com a possível saída do Luan. E aí não deu negócio. O Luan não vai para o Cruzeiro, o Thiago Neves também não vai para o Grêmio. O Grêmio dificultou e foi aumentando a pedida por dinheiro. Era 12 milhões de reais, depois só o valor da multa. Aí veio o Thiago Arrascaeta saindo. O Cruzeiro não ia perder dois jogadores desse quilate. E a situação agora é essa. O vínculo dele ficar renovado até 2020. E se na atual temporada, 2019, ele entrar em campo em 42 partidas, o vínculo dele pode ser estendido até 2021, depende da quantidade de jogos que ele fizer com o Cruzeiro. Então, pintou, Thiago Neves, 42 vezes em campo, pode se esticar o vínculo aí até 2021.